Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Prez os reino deste mundo, seguirão as suas leis Por sinais da sua vida, mas se mostram cada vez Vem cedo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Prez os reino deste mundo, seguirão as suas leis Por sinais da sua vida, mas se mostram cada vez Vem cedo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus, eu vou te dar duas opções de ritmo Esse aqui que é o palmemute Que é desce, polegar Sobe com o indicador Desce, sobe Depois que você subiu, você dá a batida, a abafada Com a parte da unha do dedo indicador Abafa assim Desceu e abafa com a palma da mão na direção do dedo polegar Você tem que produzir essa sonoridade e cortar a abafada Então você desceu, subiu, bateu Depois você sobe, desce, sobe e bate de novo Sobe, desce, sobe e bate Sobe, desce, sobe e bate Até você conseguir fazer rápido Desce, sobe Se você não conseguir pegar isso até sexta-feira Porque a programação já é na sexta Você pode fazer só assim, descendo e subindo Desce, sobe, desce, sobe E faz rápido, tenta fazer rápido Só dessa forma Já refugia a glória eterna Entendeu? Só descendo, subindo, descendo e subindo Você vai estar produzindo também um ritmo rápido Até você conseguir pegar esse outro que é a batida Entendeu? Então, vem sendo, vem Jesus Eu vou te dar duas opções de ritmo Esse aqui que é o palma emute Que é desce Desce, polegar Sobe com o indicador Desce, sobe Depois que você subiu Você dá a batida, a abafada Com a parte da unha do dedo indicador Abafa assim Desceu e abafa com a palma da mão Na direção do dedo polegar Você tem que produzir essa sonoridade E cortar da abafada Então você desceu Subiu Bateu Depois você sobe, desce, sobe e bate de novo Sobe, desce, sobe e bate Sobe, desce, sobe e bate Até você conseguir fazer rápido Desce, sobe Se você não conseguir pegar isso até sexta-feira Porque a programação já é na sexta Você pode fazer só assim, descendo e subindo Desce, sobe, desce, sobe E faz rápido Tenta fazer rápido Só dessa forma Já refugia a glória eterna Entendeu? Só descendo, subindo, descendo e subindo Você vai estar produzindo também um ritmo rápido Até você conseguir pegar esse outro que é a batida Entendeu? Boa aula Muito obrigada por assistir esse vídeo Por ter ficado comigo até agora Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau